E na quinta-feira o Cruzeiro tem um jogo pra lá de decisivo. Vai enfrentar a Universidade de Chile no Mineirão pela Libertadores. E os jogadores chilenos já chegaram a Belo Horizonte. Olha aí, o zagueiro Rara e o lateral Boceju desembarcaram sorridentes, né? Eles não enfrentaram o Cruzeiro na semana passada em Santiago no empate por 0 a 0. Estavam machucados, mas se recuperaram e tem chances de jogar no Mineirão. E o clima tá tenso lá na Toca da Raposa. O Cruzeiro só conseguiu uma vitória nos últimos seis jogos. São três partidas sem fazer gols. Risco de eliminação na Libertadores. Tanta coisa que a diretoria resolveu dar um puxão de orelhas. Realinhar algumas coisas, realinhar outras. Procura realinhar, tomar o caminho de novo. O Cruzeiro parece mesmo ter saído dos trilhos. Durante a entrevista coletiva na Toca da Raposa, o zagueiro Léo usou seis vezes a palavra realinhar. Todo mundo vem se dedicando bastante, mas alguns pontos é importante muitas vezes realinhar para que a gente possa voltar no nosso caminho. Para reencontrar o rumo, nada melhor que uma boa conversa. Por isso, o vice-presidente de futebol do clube, Thair Machado, começou a semana fazendo uma visitinha à Toca da Raposa. Primeiro, um encontro particular com o técnico Mano Menezes. Depois, uma reunião com todo o elenco e a comissão técnica. É a cobrança, cobrança interna que a gente, muitas vezes, é necessário. Muitas vezes, nós nos cobramos também entre jogadores, entre comissão técnica, jogadores e direção. Muitas vezes acontece disso. O motivo dessa tensão toda é o retrospecto do Cruzeiro no mês de abril. Nas últimas seis partidas, apenas uma vitória, dois empates e três derrotas. Na próxima partida, contra a Universidade do Chile, a vitória é quase uma obrigação para manter o Cruzeiro vivo na Libertadores. A gente tem consciência e sabe que vai ser um jogo importantíssimo, que é a nossa vida na Libertadores, que a gente conta com todo mundo. Tem um torcedor do Cruzeiro que já nem se lembra qual foi a última vez que comemorou um gol. O time não marca desde o dia 8 de abril, há mais de duas semanas. No momento em que você está aí em casa, assistindo a essa reportagem, o Cruzeiro completa 380 horas de mal com as redes. São três jogos sem marcar um golzinho sequer. Mas não foi por falta de tentativa. No último jogo contra o Fluminense, por exemplo, o time finalizou 15 vezes. Sem Fred e Raniel, o técnico Mano Menezes ainda procura a melhor formação para o ataque. Já tentou armar o time com Rafael Sobbs, Sassá e até sem um centroavante. A gente está criando, só que a bola não está entrando. Está batendo em um, batendo em outro e saindo. Então, como eu disse, está bastante tranquilo que uma hora as coisas vão começar a acontecer. A luz no fim do túnel que o Cruzeiro procura passa por voltar a fazer as bases com o gol. E amanhã tem mais Globo Esporte. 24 horas sem me ver, hein? Finge que você vai ficar com saudade, por favor. Beijo.